No mundo do futebol, a linha de defesa é muitas vezes a última barreira entre a glória e a derrota. E entre esses guardiões de aço, alguns se destacam como verdadeiros mestres da arte da zaga, capazes de moldar o curso de uma partida com sua habilidade, inteligência tática e presença imponente. Atualmente, muitos defensores estão se destacando na Europa, entre eles alguns brasileiros. Por isso, neste vídeo, eu separei os 25 melhores zagueiros do futebol mundial na atualidade. Agora vamos começar a lista em forma decrescente. Em 25º lugar, Milan Skriniar. O novo defensor do PSG tem sido um dos jogadores mais consistentes da Europa há algum tempo. Skriniar é confiável, e essa é provavelmente a principal coisa que você deseja de um zagueiro. 24º lugar, Kim Min-Jai. Os torcedores de toda a Europa ficaram impressionados com as ótimas atuações do sul-coreano Kim Min-Jai, quando ele liderou a defesa do Nápoles na conquista do Scudetto da temporada 2022-2023. Depois de garantirem a transferência para o Bayern de Munique, os bávaros têm agora um dos melhores do mundo na atualidade. 23º lugar, o Pamecano. É bem verdade que na temporada passada da UEFA Champions League, o zagueiro francês Pamecano falhou em momentos decisivos contra o Manchester City. Porém, isso não tira dele o fato de ser um dos melhores zagueiros do mundo ainda em evolução. A França está bem posicionada na defesa central, e o Pamecano está entre as suas principais opções graças à sua força, velocidade e antecipação. 22º lugar, Sven Botman. O Newcastle foi definitivamente uma das piores equipes da Primeira Liga sob o comando do ex-técnico Steve Bruce. Mas, Eddie Howey chegou para arrumar a casa. O zagueiro Sven Botman desempenhou um papel crucial. Comprado por 32 milhões de libras do Lille, o holandês formou uma parceria sólida com Fabian Schaar. E nesta temporada de Champions League, Botman está pronto para mostrar que é um dos zagueiros mais seguros do mundo na atualidade. 21º lugar, Condé. Jogador que pode atuar tanto como lateral direito quanto como zagueiro. O francês Condé é um jogador extremamente dinâmico, e é considerado peça-chave no esquema tático de chave no comando do Barcelona. 20º lugar, Manuel Akanji. Antes não tão bem avaliado no Borussia Dortmund, hoje Akanji é um dos muitos jogadores que se beneficiaram ao trabalhar com Pepe Guardiola. O zagueiro suíço é versátil, podendo jogar tanto como defensor central como lateral direito. É constantemente elogiado pelo técnico espanhol. 19º lugar, Bremer. A crescente influência de Bremer no Torino culminou com a conquista do prêmio de melhor zagueiro da Série A pelo brasileiro na temporada 2021-2022. A Juventus ficou impressionada e desembolsou 45 milhões de libras pelo zagueiro. Foi um negócio sensato do clube italiano, que esteve bastante tímida na última janela de transferência. No entanto, contratar o Bremer não foi um passo em falso, já que o brasileiro agora é um membro-chave nos 11 iniciais. 18º lugar, Christian Romero. Os torcedores do Tottenham rapidamente se apaixonaram pelo agressivo lateral direito argentino Christian Romero. Um defensor impetuoso que se articula bem na posse de bola. Romero ganhou o prêmio de defensor do ano da Série A italiana, por suas atuações no Atalanta, antes de ingressar nos Spurs. Romero, que foi campeão na Copa do Mundo com a Argentina, é peça fundamental para o Tottenham. Delic. Quando o Ajax parecia estar avançando rumo à final da Liga dos Campeões na temporada 2018-2019, o jovem holandês Delic estava atuando como um monstro na defesa. Isso logo chamou a atenção do mundo inteiro. O talento é indiscutível, e embora o progresso do holandês tenha estagnado na Juventus, é no Bayern de Munique que ele está mostrando todo o seu potencial. Christensen. Ele pode ser um pouco franzino em comparação aos demais nesta lista, mas Christensen tem impressionado a todos com suas ótimas atuações pelo Barcelona. O dinamarquês impressionou por longos períodos no Chelsea. Embora sua saída tenha irritado muitos torcedores em Stamford Bridge, ele ajudou os Blues a conquistar o improvável título da Liga dos Campeões, e depois desempenhou um papel fundamental na vitória do Barça na La Liga. Décimo quinto lugar. Lisandro Martínez. O início de Lisandro Martínez no Manchester foi muito difícil, e fãs e especialistas foram rápidos em rotulá-lo de muito baixo para ter sucesso na Premier League. No entanto, o United se recuperou sob o comando de Eric Ten Hag, e com isso o argentino vem conquistando os torcedores na defesa, com seu desarme combativo e excelentes habilidades de passe. Décimo quarto lugar. Alessandro Bastoni. Bastoni é uma presença estabelecida na defesa do Inter, e fez uma campanha brilhante na temporada 2020-2021, no qual sua equipe conquistou o título da Série A italiana. O jovem jogador impressiona pelo timing dos seus ex-armes, e a imensa calma sob pressão. Para muitos, ele tem grande futuro com a camisa da seleção italiana. Com Giorgio Chiellini fora de cogitação e Leonardo Bonucci se aproximando do mesmo destino, Bastoni já é considerado por lá um sucessor digno na zaga da seleção. Décimo terceiro lugar. Militão. As saídas de Sérgio Ramos e Rafael Varane do Real Madrid significaram que alguém tinha que ter colhão para assumir a defesa do clube merengue. E foi Eder que inicialmente se apresentou, e o brasileiro logo formou uma excelente parceria com o também recém-chegado Alaba, já que o Real fez a dobradinha da La Liga e da Liga dos Campeões na temporada 2021-2022. Defensor proativo e com excelente ritmo de recuperação, espera-se que Militão melhore ainda mais no Bernabeu. Décimo segundo lugar. Nathan Ake. O holandês Ake não foi um sucesso imediato no Etihad, mas encontrou a sua melhor forma no início de 2023. Os torcedores do City sempre podem contar com Ake, se um desarme de última hora for necessário. Décimo primeiro lugar. Thiago Silva. Thiago Silva continua forte mesmo se aproximando dos 40 anos. E é notável ver como o Chelsea parece perdido quando o brasileiro não está em campo. Problemas físicos e lesões têm atormentado o jogador nos últimos anos, mas ele dificilmente comete erros quando está disponível, tendo em seu ponto forte o seu posicionamento magistral e a liderança em campo. Décimo lugar. Givardjol. A temporada 2022-2023 foi muito produtiva para o zagueiro croata, pois ele ajudou a sua seleção a chegar às semifinais da Copa do Mundo. E ainda terminou em terceiro lugar na Bundesliga com o RB Leipzig. Com a mudança recente e para o Manchester City, Givardjol parece destinado a ficar cada vez melhor sob o comando de Pep Guardiola. Nono lugar. Salibá. O zagueiro francês tem sido uma figura verdadeiramente transformadora na defesa do Arsenal, desde que ele regressou de alguns empréstimos da Ligue 1. Salibá pode igualar qualquer atacante na Premier League em termos de velocidade, e já estabeleceu uma parceria formidável na defesa com o brasileiro Gabriel Magalhães. No entanto, é Salibá quem detém a chave para a defesa sólida dos Gunners, e está começando a ganhar reconhecimento a nível internacional com a França. Oitavo lugar. Araújo. Durante uma fase bastante sombria em termos financeiros para o Barcelona, o sortimento do zagueiro uruguaio foi um dos poucos momentos positivos. Araújo se estabeleceu sob o comando de Ronald Koeman. Embora não seja o melhor com a bola nos pés, ele está sempre ligado na defesa e gosta de dar o primeiro passo na hora de recuperar a bola. Sua consciência tática e presença no ar o tornam uma presença indiscutível no rol de melhores zagueiros do mundo. Sétimo lugar. Koulibaly. Dono de um porte físico invejável, o senegalês raramente perde divididas, até mesmo contra centroavantes mais parrudos. Recentemente, o zagueirão optou em fazer seu pé de meia quando aceitou a proposta milionária da equipe do Neymar, o Awilau da Arábia Saudita. Sexto lugar. Marquinhos. Marquinhos chegou para o São Germão ainda adolescente, com muito entusiasmo em torno do seu potencial. Ele mudou da defesa central para o meio campo defensivo e vice-versa. Tornando-se peça central enquanto o PSG domina as competições locais. Agora, entrando em seus anos de auge como zagueiro, Marquinhos só melhora com a idade. E é considerado peça fundamental na seleção brasileira. Quinto lugar. Van Dijk. Van Dijk não é um defensor que os atacantes adversários gostam de enfrentar. É verdade que algumas lesões e algumas atuações duvidosas afetaram um pouco a sua imagem em torno do mundo. Mas os torcedores do Liverpool não se importam. Seu histórico em Anfield é incrível e ele dificilmente é derrotado quando está em forma. Quarto lugar. Rudiger. Tendo sido transferido para o Real Madrid graças às suas atuações impressionantes pelo Chelsea, Rudiger tornou-se um defensor central verdadeiramente de classe mundial, sob o comando de Carlo Ancelotti. O alemão vive grande momento em solo espanhol. Terceiro lugar. John Stones. Houve um tempo que John Stones parecia fora de cena no Manchester City, com jogadores como Laporte, Rubem Dias, Ake e até mesmo Eric Garcia à frente na hierarquia. No entanto, ele voltou a ganhar a atenção de Pep Guardiola devido a sua versatilidade, podendo atuar inclusive na lateral direita e no meio campo. O inglês foi peça fundamental na conquista da Tríplice-Coroa pelo Manchester City na última temporada. Segundo lugar. Alaba. No final das contas, Alaba será reconhecido como um dos maiores jogadores da sua geração. O austríaco estreou no Bayern de Munique ainda adolescente. Jogou grande parte do seu futebol como lateral esquerdo, devido às fortes opções do time da Bundesliga na defesa central. No entanto, seu incrível conjunto de habilidades fez dele um zagueiro ideal, mesmo que ele não seja abençoado com a altura de alguns. E o fato de ele ter jogado com alguns dos clubes de maior sucesso da história, mostra o quão importante ele é, podendo jogar com maestria como zagueiro, lateral esquerdo ou até mesmo meio campo ofensivo. Primeiríssimo lugar, Rubem Dias. Rubem Dias teve um início de carreira incrível no Manchester City, e só melhorou com o tempo. Em sua campanha de estreia, ele foi nomeado jogador do ano da equipe inglesa, jogador da temporada da Premier League e defensor da temporada da UEFA Champions League. O zagueiro português é considerado por grande parte da imprensa mundial como o melhor zagueiro do mundo.